Um time que está ganhando não se mexe. O ditado vale para o Paulista, que vem de três vitórias consecutivas no campeonato. Para a partida contra o Independente de Limeira, a única mudança é a volta do zagueiro Leandro, que estava machucado e não jogou contra o Rio Branco. No princípio, a única alteração que vai haver é o retorno do Leandro na função do Malco, na quarta zaga. Mas nos demais, acho que a gente vai levar a mesma equipe que conseguiu a vitória aqui diante da equipe do Rio Branco, para que a gente possa tentar um bom resultado diante da equipe do Independente. A gente tem que aproveitar esse bom momento que a equipe vive. A equipe está bem entrosada, nós estamos se entendendo bem. E acho que a gente tem tudo para ir lá para a Limeira e trazer um bom resultado para a Jundiaí. O sistema defensivo é outro aliado do Galo para conquistar a vitória amanhã. A equipe tem a terceira melhor defesa do torneio, com apenas três gols em cinco jogos. O goleiro Ian defende amanhã uma marca importante. Ele está a 344 minutos sem sofrer gols. O último foi na derrota diante do 15 de Piracicaba, na segunda rodada do campeonato. Fico feliz do trabalho que vem sendo feito, da gente estar conseguindo sair dos jogos sem sofrer gols. Tudo isso para o goleiro é muito importante, conta muito e eu fico feliz por ter conseguido esses três jogos sem sofrer gols. O Meia Calil garante que o time está tranquilo e confia em mais três pontos para o Galo, mesmo jogando fora de casa. A confiança um no outro, a confiança do trabalho que a gente vem fazendo, ajuda sim, ajuda bastante. A gente só não pode ter um excesso de confiança para acabar se atrapalhando em coisas assim. Mas o grupo vem com a cabeça formada assim que a gente pode fazer uma boa campanha nesse campeonato.